Bom, como vocês viram aí no início, mais um Guerra, e esse daqui é o Animes Universe. Bom, é um modo que eu gosto muito e espero me divertir muito nessa Adam. Eu quero me divertir, cara. Esse daqui eu vou jogar muito pra me divertir. E bom, por favor, vem um stand bom. Ah, sério, velho. Stand aqui não é bom nessa Adam. Até que ele é no modo normal, mano. Vocês podem estar vendo, ele é normal. Ah, mas tá bom. Pelo menos ele me dá um regen e slime. Oh, modo horrível. Zero de força. Slime. Eu achei que slime seria bom aqui, velho. Ai, meu Deus. Eu comecei com azar, galera. Tá, então eu vou ter que ter sorte aqui nas luck. Pegar pelo menos uma capa. E calma aí, que eu acho que eu tô estranho. Ah, não. Tá normal. Achei que minha distância ali tava menor, tá ligado? Mas é porque eu tô tão acostumado a jogar com speed. E quando eu jogo assim normal, eu, tipo... Tá ligado? Dou uma estranhada. Quem tá me batendo? Tá, o esquema vai ser eu derrotar algum boss. Que nem aquele cane aqui ali. Já tá bem GG pra eu derrotar, galera. Porque se eu derrotar um boss, vai ser, tipo, melhor. Isso aqui é boss, né? É boss. Caraca. Ai, meu Deus. Minha vida tá descendo. Calma. Eu não tenho modo, galera. Ah, mas dá pra derrotar o cane aqui fácil. Dá pra derrotar o cane aqui fácil. É bom derrotar boss que eu já pego dinheiro, tá ligado? Tá. Dá pra derrotar fácil, galera. Eu achei que não dava não, mas dá pra derrotar fácil, cane aqui. É, tá bem fácil pra derrotar... Dá pra derrotar bem fácil o cane aqui. É bom que eu já pego um dinheiro, tá ligado? Essa addon aqui, o fácil de farmar é derrotando o boss pra pegar dinheiro. Então, calma aí. Eu vou derrotar isso aqui e já pego o dinheiro. O ruim que me inventaram já tá uma baderna, né, galera? Já era, cane aqui. GG. Peguei aqui o dinheiro. É esse daqui que eu queria. É esse daqui, ó. Bem. Já era. Eu posso comprar alguns... Bom, posso falar energia, né, mano? Umas energias pra fazer meus modos. Só não é tão útil antes do tanto de coisa que eu tô pegando aqui, velho. Meu Deus, eu tô com muito azar. Faz umas guerras já que eu não tenho sorte, tá ligado? Se bem que no último eu não abri nenhuma daqui, bloco. Então, eu não sei se eu teria sorte ou azar. Nossa, mas o top tá... Nossa, perdendo a paliza de main, mano. Aí é triste. Sei lá, entra útil. Só pegar fogo. Hum, porcão aqui também pode ser útil, hein, galera? Eu vou ver quanto tá aqui o custo. Massa, GG. Eu vou ver quanto tá o custo aqui do porcão, velho. Tem que ver quanto tá o custo aqui do porcão. Ah, nada. Vamos ver o custo do porcão. Cinco só? Mentira. Mano, eu preciso derrotar o mob fácil. Eu preciso derrotar o mob fácil. Ainda bem que eu vi isso. Eu preciso derrotar o mob fácil. Eu preciso derrotar o mob fácil. Eu preciso derrotar o mob fácil. Tipo, aqueles bichos azuis, tá ligado? Não, lizard man não vai ser legal, não. Mas uns bichos azuis que eu preciso, que seja tipo nível bem fraco. Cara, eu preciso achar bicho que tem o drop... Tá, como eu já sei onde tá o outro, eu vou tentar derrotar esse. Mas ele deve ter muita vida. É, deve ter muita vida. Melhor eu tentar derrotar o mob mais fácil. Eu preciso daqueles lobos, tá ligado? Tem uns lobos assim, tipo azul ou vermelho. Eles é bem GG. Ainda mais o azul. Eu preciso muito deles. Na real, será que com a crafting table eu consigo transformar em dinheiro normal? Não consigo. Putz, se desse, seria bem GG. Tá, então eu preciso derrotar algum bicho. Uds, achei! É desses daqui, galera. Nossa, eles andam junto. Isso que é o bom. Eles dropou. Nossa, eu vou conseguir. Vou conseguir comprar duas. Galera, olha lá. Eles andam tudo junto, mano. Eles andam tudo junto. Isso que é bom, rapaziada. Eles andam muito junto. Então, tipo, eu vou conseguir pegar bastante dinheiro pra abrir já. Caraca, tá só cinco, cara. Eu vou comprar tudo mais caro, velho. Eu preciso só desse daqui. Eu vou derrotar esse, mas o outro... Tá? Nossa, eu vou conseguir abrir muito, galera. Eu vou conseguir abrir muito. Só que eu não sei o tempo que é. Ah, achei outro porco. GG, achei outro porco. Até porque eu tô meio longe do spawn. E eu achei outro porco. Nossa, que GG, galera. Que GG, galera. Vamos ver. Lendária. Nossa, eu comprei sete lendárias, galera. Sete lendárias aí. Meu Deus, olho do Gojo. Vou limpar até meu invi pra abrir isso daqui. Nossa, eu vou limpar até meu invi. Vamos ver se eu consigo mais. O touro do Gojo. Tá, esse modo aqui eu não sei se é forte. Bom. Eu acho que o modo do Gojo vai ser o mais forte que eu vou ter. Vou até jogar fora. Vamos ver. O Buda. Força 4. Não é tão legal. Vamos ver o Gojo. Força 4. Também não sei se é legal. Vamos ver esse daqui. Força 6. Esse daqui já é o modo... Nossa. É o modo mais forte, hein. Caraca. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é de Slime. E força 5. Tá, eu posso usar dois desse e dois desse. Nossa, que GG, galera. Caraca, que GG, velho. Eu descobri uma coisa muito boa. E eu já tenho Ender Chest. Tá, já vou procurar minha... Mano, vou procurar minha base já, tá ligado? Deixa eu ver quanto é pra comprar uma arma aqui. Comprar esse negócio de arma. 5 Luxord. Cara, vamos comprar mais uma arma. E GG. Vamos. Vai saber, vem uma arma boa, né. Quebra. E... Vem uma lança de... 8 de dano. Nossa, esse daqui tem 9. Nossa, foi bem... Foi bem horrível, hein, galera. Bem horrível. Ia ser GG se eu achasse mais mob, tá ligado? Nossa, mas eu vou guardar muita coisa no Ender Chest também. Esse porcão aqui salvou, galera. Uh, tem mais um bicho desse. Nossa, salvou, velho. Só que esse daqui tá sozinho. Tá, mais GG. Tá, eu acho que eu vou comprar mais duas de arma, galera. Antes eu perguntei se vale a espada da Adam, tá ligado? Que aí já vai ser bem GG. Total, tô com 18 de dinheiro. Aí se valer a espada da Adam, eu compro mais. Se não valer, eu compro menos. Não, compro menos não, né. Eu não compro, eu compro modo. Eu acho que vale a espada da Adam. Ninguém me respondeu. Então eu vou comprar um negócio de espada e um negócio de modo. Modo lendário e negócio de espada. Espada e nenhuma. Putz, eu vou ter que quebrar outro. Ah, outro modo do Godiol. Caraca, de Godiol eu já tô cansado. Vai, vamos ver. Uma espada boa, por favor. Essa espada é boa. Espada é 16 de dano. Cara, eu vou ficar com ela na mão, tá ligado? Aí se eu ver que ninguém tá usando, eu continuo usando essa daqui. Modo do Godiol é força 4, né, mano? Bom, pode ser até um refúgio, mas... Já era, vou ficar com esse daqui mesmo. Eu acho que o PVP já vai tá... Meu Deus, já tem um Jiren. Melhor sair de perto do Jiren. Meu Deus, ó. Quem pegou o Jiren foi muito sortudo. Quem pegou o Jiren foi muito sortudo. Eu teria que gastar alguns modos com o Jiren. Quinta aqui, ó. É o Top. Ah, eu acho que ele não vai bater, não. Nossa, o Top tá deixando um monte desses bichinhos vermelhos de lado. Eu não vou deixar nenhum. Como eu vi que tem o Jiren, vou achar outro porco e tentar comprar mais modos, galera. Porque o Jiren vai ser embaçado de derrotar, tá ligado? Esse bicho aqui ele já dá pra dar grande, então nem vai ser bom derrotar. Agora o meu problema virou o Jiren, tá ligado? Ele tá perto de mim. É, e tinha alguém comprando aqui perto. Tá, esse modo eu não sei se vai ser bom. Nossa, outro modo do Buda. Deixa eu ver se esse modo é bom. Força 7. GG. Achei o modo legal. Eu vou comprar alguns modos. Eu vou comprar o negócio raro, só pra ver se eu tenho mais... Eu vou comprar do raro, só pra ver se eu vou ter mais sorte. Eu vou pegar um raro e pego um lendário, só pra ver o que acontece. Será que eu vou ter mais sorte no raro? Raro e... Nossa, é. É a sorte aí do raro. Ó a sorte aí vindo, viu? Ó a sorte. Gostaram da sorte? Vou comprar mais um do raro, vai. Vem na risca ou não, petisca? Ih? Ah, pô. Peguei o modo que eu tava usando. Ah, sei lá. Não direi que seria perfeito, mas já que eu não tenho... Acho que eu vou pra guerra assim mesmo. Bom, rapaziada. PVP tá online e agora é hora de eu caçar, né, mano? Nossa, eu tava tão longe do spawn que eu tô vendo a Mama Hawk só agora, velho. Será que eu odeio um monte? Meu Deus, o modo do Kratos é um modo bom, hein? Comer o cap? Cap não ajuda nessa addon não, mano. Amigo. Cap nessa addon não vai te ajudar muito não, velho. Ele tá com o modo fraco, mas tá com um stand bom. Eu quero pegar esse stand. Tá, mas o dano não tá sendo tão legal nele. GG. Cap e stand. Beleza, peguei as cap, galera. Agora é só sair e ativar meu modo. Eu tô tomando dano ainda do stand dele. Nossa, ele tinha um pack. Galera, ele tinha um pack. Nossa. Eu vou fazer a festa com isso. Guarda, urgente. Ele tinha um pack. Meu Deus, o Kratos tinha recurso, hein? Nossa, o Kratos tinha muito recurso. Galera, um pack. Vocês têm noção do que quer ser um pack? Hum, alguém por perto, hein? XP no chão. Cara, eu quero achar mais alguma pessoa. Eu acho que eu consigo derrotar outra pessoa. O triste com o Kratos, eu não consegui pegar o stand dele. Era bem melhor que o meu, cara. Se eu conseguisse, ia ser bem GG. Nick. Ai, meu Deus. Tava sem modo. Meu Deus. Tava sem modo nenhum, mano. Galera, é que faz tanto tempo que o Top não joga, que eu fiquei com dó, cara. Eu vou ajudar ele. O quê? Gohan já? Legal. Um Gohan já assim? O quê? O quê? Gohan em 10 minutos. Beleza. Gohan em 10 minutos? Ainda bem que eu deixei minhas coisas guardadas. Mas Gohan em 10 minutos? Galera, Gohan em 10 minutos. Rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês como faz esse Gohan. Não, calma. Deixa eu mostrar pra vocês como faz esse Gohan. Não, só pra mostrar que eu não tô doido. Ó, só pra mostrar pra vocês. Gohan. E ele não vem no deck block, não. Você precisa desse... Mano, é impossível, galera. O Multiversal Beta, até se fosse comprando, mano. Ó, rapaziada. Não, 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 mano. Que isso? Galera, nem se fosse comprando. Olha o preço desse daqui. Mano, olha o preço... Não é nem choro. Mas, galera, olha o preço desse daqui. Precisa, calma. É dessa daqui, mano. É... É mil? Cem mil? É cem milhões, rapaziada. É cem milhões pra você comprar um. Você precisaria comprar oito. Gente. Gohan. Equilíbrio perfeito. Em 10 minutos? Não, mano. Você tá maluco, rapaziada. Tá maluco. Nossa, eu fui bem aqui. Eu acho que eu perdi esse pá. Você... Não, galera. Dez... Dez mil? Dez mil? Você tá louco. Em 10 minutos? Não. Você tá maluco. Tem isso que eu perdi um monte de modos. Não dá nem pra trocar, galera. O Gohan, aquele perfeito, é força 11. E ele não... E ele não vem na Luck. Esse é o problema. Tipo, ele não vem na Luck. Ó. Porque aqui na Luck é listado esses negócios que vem. E não vem. O modo mais forte que vem da Luck é o do Jiren, que é força 8. Que por isso que eu já tava com um pouco de medo de alguém que usasse Jiren. Mas o Gohan... Cara... Pô, por favor. Comenta aí como alguém faz um Gohan em 10 minutos, véi. Sem meme. Sem... Tipo, literalmente... Sem meme. Eu quero saber, galera. Como alguém faz um Gohan em 10 minutos, véi. Tá... Poxa, mano. Não tem... Mano, não tem como. Porque pilhagem nem funciona nessa Adam, galera. Tá... Véi... Sei lá, mano. O cara é o rei do Farms, véi. Não tem... Ele é o rei do Farms. Não tem como, não. Você tá maluco, galera. É... Não dá, não. Não tem como... Legenda Adriana Zanotto